Minuto IBGE, uma parceria com a Rede Nacional de Rádio. Os testes nacionais do Censo Demográfico 2022 entram hoje na quarta semana de operações. São 27 localidades no Brasil, uma em cada unidade estadual do IBGE. Os testes incluem todas as etapas do Censo, treinamentos, postos de coleta, pesquisas do entorno, modelo misto de acesso ao questionário, além de mobilização dos moradores por meio de ampla cobertura de imprensa. Como explica o coordenador de comunicação social do IBGE, Alex Campos. Logo na estreia dos testes, considerando somente as inserções em telejornais, numa média de quatro por estado, foram vistas mais de 100 reportagens de TV sobre o Censo. Isso em apenas um dia, em todo o país. Fora o alcance atingido por emissoras de rádio nacionais e regionais, além dos portais e jornais impressos. Toda essa imensa repercussão prova que, com uma estratégia de comunicação integrada e unificada, a gente vai vencer o desafio da visibilidade, da divulgação e da mobilização em torno do Censo. Segundo o IBGE, para garantir a proteção dos recenseadores e dos moradores durante os testes, as equipes de trabalho seguem os devidos protocolos sanitários contra a Covid-19, como o uso de máscara, higienização das mãos e equipamentos com álcool em gel, além do distanciamento de segurança adequado. Do Rio de Janeiro, Carlos Alberto. IBGE. Informação para a cidadania. IBGE. Informação para a paradise. O que é isso?